Oi, eu sou o Sandro Manfredini, diretor de negócios da Kiris Game Studio. Bom, o Brasil, eu acho que aqui o Big representa muito isso, acho que é o canal principal para todo o mundo de games vir se conectar com a cena latino-americana. Então está sendo incrível essa edição do Big, cada vez maior. Eu acho que estamos conseguindo conquistar o nosso espaço cada vez mais. O Big desse ano acho que dá um passo além, num espaço maior, ainda mais organizado, com a qualidade dos jogos incríveis. Eu acho que a gente está vindo cada vez mais publishers vindo para o Brasil e se conectando com a América Latina através do Big Festival. O que mais está me chamando a atenção é a qualidade dos jogos, que existia uma expectativa de saber se a pandemia, como seriam os filhos da pandemia em termos de jogos, mas a qualidade está muito alta, é muito feliz de ver isso, não só na amostra do festival em si, mas principalmente na amostra do Brasil. Então, muito feliz que os games brasileiros continuem evoluindo. Obrigado. 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 Obrigado.